Dando de assunto, você está numa escola onde a segurança foi reforçada? Houve um alerta aí, houve uma ameaça de ataque a essa escola? O que você pode antecipar pra gente? É verdade, Márcia. Vamos ver se o Adriano consegue mostrar aqui. A gente está na frente da escola Ercílio D, aqui na cidade de Blumenau, do bairro da Velha, Márcia. Porque, realmente, na sexta-feira, uma ameaça muito até grave foi encontrada no banheiro dessa escola aqui, no bairro da Velha, na cidade de Blumenau. Foi por volta das quatro horas da tarde, quando os alunos relataram uma informação no banheiro, um recado, na verdade, escrito massacre. E, assustada com toda essa situação, a equipe da gestão da escola entrou em contato com a polícia militar solicitando apoio. A aula começa às sete e meia, provavelmente a polícia militar deve estar se deslocando aqui pro local, né, Márcia? Pra dar um apoio aqui pra todos os alunos e também para os funcionários da escola, pra reforçar um pouco a segurança. A polícia militar já relatou que vai estar aqui dando todo o apoio necessário. Inclusive, essa mensagem encontrada no banheiro dessa escola estadual, Márcia, assustou alguns pais que disseram que, ah, não vão mandar os filhos pra escola. A gente tá aqui, Márcia. Qualquer informação nova, qualquer, né, novidade, a gente vai ficar meio que de plantão aqui na escola. E durante a edição do Santa Catarina no Ar, eu posso te acionar a qualquer momento aí no estúdio. Se a gente tiver alguma novidade em relação a esse caso que tá acontecendo aqui, massacre, estava no banheiro e com a data de hoje, né, dessa segunda-feira, é programado pra acontecer aqui na escola, Márcia. Claro, a gente acredita que seja só uma fake news, né, algum aluno que quis tocar aí um terror na escola, mas a gente tá aqui acompanhando, tá bom? Uma brincadeira de muito mau gosto. Com certeza isso foi, né, que não passe de uma brincadeira de muito mau gosto. Com certeza você avisa, chama, você volta a qualquer momento pra atualizar informações sobre isso e também com outras notícias aí da sua região. Obrigada.